Nova Iorque se prepara para a forte nevasca prevista para as próximas horas. Parte da costa leste-americana já está debaixo da neve. A capital, Washington, não via tanta neve há seis anos. Ontem, a cidade parou totalmente por pelo menos oito horas. Nem mesmo o presidente americano, Joe Biden, escapou. Ele desembarcou do Air Force One, o avião oficial, debaixo de uma forte nevasca e chegou atrasado para o trabalho na Casa Branca. O acúmulo de neve passou de 20 centímetros, o que não é considerado normal para as áreas mais urbanas da região. Segundo o Serviço de Meteorologia, as primeiras nevascas do ano, principalmente aquelas que fogem ao padrão, dividem a população que quer aproveitar o cenário diferente, mas sofre com os transtornos provocados, como a falta de energia, bloqueio das estradas e compromissos cancelados e adiados. Nos estados da Carolina do Sul e do Norte, a população já acordou com tudo branco do lado de fora. Chuva, vento e muita neve. Com o tempo ruim, 134 mil residências ficaram sem energia e sem aquecimento nas casas por horas. Mais ao sul, no Alabama, o acúmulo de neve chegou a 15 centímetros e muitas estradas estão bloqueadas. Do outro lado do país, no oeste, o estado do Colorado, que enfrentava uma seca drástica e incêndios, a nevasca chegou como um alívio. Essa moradora conta que o fogo já estava a menos de um quarteirão da casa dela, quando a neve começou a cair e apagou as chamas. Desde a semana passada, mais de mil residências foram destruídas.